Fala apreciadores, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo diferente aqui no canal, hoje eu vou fazer um teste cego dessas três antárticas aqui. Algumas pessoas pediram nos comentários e eu vou trazer aqui pra vocês. E aí, será que eu vou acertar qual é a cerveja que está servida no copo? Então vamos descobrir comigo aqui no vídeo. Eu sou o Fernando Augusto e bora beber? Se você curte esse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, clica no vermelhinho, ative o sininho, se inscreva que você vai receber notificações dos nossos vídeos semanais. Então galera, hoje eu vou fazer aqui um teste cego das três antárticas. Eu recebi alguns comentários no vídeo que eu fiz lá, Antártica boa e Antártica original, falando, e se você não soubesse qual que era qual cerveja, você acertaria? Então eu resolvi testar, dentre as três antárticas, qual que vai ser a que está servida no copo. Eu vou pedir a ajuda da minha querida esposa aqui. Ela vai servir aqui no copo pra vocês. É a minha produção aqui, de vez em quando ela dá uma ajudada aqui no canal. E ela vai servir, eu vou sair aqui de cena pra não ver o que ela está servindo. E hoje o barulhinho da felicidade é por conta dela. E aí eu vou voltar aqui e vou provar ela. Ela vai anotar num papelzinho, números de 1 a 3. E dentro desse papelzinho que eu acho que ela vai dobrar, vai estar escrito o nome da cerveja que está servida no copo. E aí eu vou tomar e vou tentar acertar. Será que eu vou acertar? Então vamos fazer o serviço aqui dessas belezuras? Eu não vou falar delas porque eu já gravei vários vídeos sobre elas. Vou deixar aqui no card, tem pelo menos três da Antártica boa, tem pelo menos dois da original e temos um da Sub-Zero. Vou deixar tudo marcado aqui pra vocês assistirem. E tudo belezinha. E vamos lá fazer esse serviço logo antes que essas belezas esquentem aqui porque hoje está com calor danado aqui em Prudente, beleza? Daqui a pouquinho eu volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 É, eu não vou falar ainda qual que é, que eu acho que é, mas na minha mente aqui eu tenho uma leve sensação que eu acho que sei qual que é. Essa daqui. Galera, eu estava esquecendo da minha água milagrosa. Obrigado, produção. Tem que tomar uma aguinha para separar os sabores para você não ser influenciado por outros. Eu vou pegar uma água rapidinho aqui e já volto. Falei para vocês que era rapidinho, eu trouxe aqui a minha água nesse lindo copo de medida aqui, que é o copo que eu tinha mais fácil aqui, né? Vou tomar um golinho dela, vamos lá. Beba água, beba muita água, já dizia Ricardo Ventura. Acompanha lá o canal dele que é muito bacana. Vamos para o segundo concorrente aqui do meu teste cego, esse copinho aqui da Bamberg. Eu vou tentar decifrar que cerveja que é. Vamos lá. Cara, talvez eu erre feio. Mas essa segunda aqui eu meio que já saquei qual é a dela. Vamos tomar mais água aqui, beba água, beba muita água. Vamos lá na minha terceirinha aqui. Não quero que abra aqui, porque eu não quero saber que cerveja que é. E vou eleger também a minha favorita das três, sem saber qual é. Porque depois eu quero ter a surpresa. Já pensou se eu escolho daquela que eu gosto menos? Aí lascou de vez, hein? Bom, tomei as três cervejas. Essa é a que está melhor de sabor. E que bom, né? Ela formou uma espuma boa, legal. Essa primeira aqui também. Essa do meio aqui está meio capenga da espuma. Como eu digo para vocês, né? Para não ver aquelas pessoas aqui reclamar que eu falo bobagem aqui no vídeo. Eu sou apenas apreciador. Eu não sou expert em cerveja. Eu gosto muito de cerveja, independente se é artesanal ou não. Eu acredito que a cerveja tem o seu valor. Mas tem algumas que não tem valor nenhum. Já trouxe algumas aqui no canal. Mas vamos lá o que interessa, que é o que eu achei, assim, quais são, né? Cada uma das cervejas. Olha só, das minhas favoritas eu vou leger em primeiro lugar essa daqui, em segundo essa e em terceiro essa. Das que estão melhores. Então, número três. Número três? É, número três aqui a minha favorita. Número dois é a segunda favorita. E número... Oh, perdão. Número um, a segunda favorita. E número dois, a terceira favorita. Agora eu vou de primeiro a terceiro. O que eu achei? Eu acho... Eu acho que eu vou errar. Mas eu vou tentar acertar, galera. Eu acho que a número três... Eu vou começar daqui para cá. Da minha favorita até a minha menos favorita. Eu acho que a número três é a Antártica comum. Eu acho. Não, tenho certeza. Ela está parecida com a Antártica comum. A número um, cara. Olha. Ela estava meio fraca, assim, de sabor. Mas ela estava bem... Aparentando um estado bem bom, assim. Visual legal. Mas para ela estar meio fraca de sabor. Eu vou jogar aqui a Sub Zero. A número um. E a número dois, galera. Que é a minha menos favorita. Vai ficar a original. Dessa vez foi a original. Mas engraçado que das três, a que eu compro, que eu falo... Puta, eu vou comprar a original. É engraçado, né? Então, vamos ver se eu acertei. Gravando aqui. Eu vou colocar na tela aí depois. Eu vou pedir para edição colocar. É a Antártica comum. Antártica boa, né? A número três. A número dois eu elenquei a original. E a número um, a Sub Zero. Que Sub Zero, para mim, eu não gosto muito. Mas realmente, das três, a que eu achei mais fraquinha de sabor foi essa. Mas ela estava legal. Eu senti ela numa coisa legal. Mas é que a Sub Zero é realmente mais fraca de sabor. E a número três é a que estava melhor. Então, vamos lá ver se eu acertei ou se eu errei. Qual é o veredito final aqui desse teste cego aqui. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá. Número um, né? Começar aqui pelos números. Número um. Tchan, 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 tchan. Vamos ver o que apareceu aqui. Olha, Sub Zero. Aê! Acertei pelo menos uma. Acertei pelo menos uma. Sub Zero, então, aqui. Neste copo aqui. Eu vou deixar aqui aberto. Aqui, ó. Sub Zero. Realmente, é a que estava mais fraca de sabor. Né? Mas ela estava num visual legal. E quando eu tomei, eu falei. Nossa, até que está boa essa cerveja. Mas eu reparei que pelo paladar de ser um pouco mais fraco. Eu supus que fosse a Sub Zero. Vamos ver o número dois. Qual que é? Ah, eu errei. Puxa vida. É a boa. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Antártica boa. Nossa, eu errei. Puxa vida. Decepção. Eu errei. Antártica boa. Puxa vida, hein? Pois é. A boa é a que estava pior na minha avaliação. Então, só sobrou três aqui. Vamos ver se não foi sacaneado. Ah, no original. Originalzinha. Número três. A original, então, pra mim, foi a melhor cerveja do dia. E errei as duas aqui, né? Se eu acertei a primeira e errei a segunda, obviamente eu errei a terceira. Então, teste cego aqui pra mim, eu acertei a Sub Zero. Mas errei as duas. Frum, frum, frum. Horrível. Mas é isso, galera. Esse teste cego aqui foi pra mostrar que, mesmo eu sendo um bom apreciador de cerveja, adorar cerveja, eu não vou... Nem sempre a gente vai acertar que cerveja que é. Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu trago novos testes cegos aqui pra vocês. Se você curtiu, senta o dedo aqui no like. Se não curtiu, clica no não gostei, não tem problema nenhum. O YouTube vai notar que você assistiu o vídeo e deu a sua opinião, beleza? Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui de desce uma e sobe o som. E eu vou ter que beber todas porque tá um calor lascado aqui em presente prudente. Eu não vou deixar passar essa não, beleza? Então, cheers e valeu!